Eu e meus amigos estávamos em uma cachoeira Quando de repente na hora de ir embora Isso aconteceu Rapaziada, é o seguinte A gente veio numa cachoeira aqui, né A cachoeira tá bem pra lá Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês agora Mas ela tá ali atrás daquela montanha Daquela floresta toda E simplesmente chegando aqui A gente escutou uma história de uma pessoa que tava aqui também Curtindo a cachoeira e tudo mais E essa pessoa falou que tem uma estrada aqui perto De onde a gente vai sair e tudo mais Que ela tem uma lenda, tá ligado? Tem simplesmente uma lenda Amor, o que o cara falou pra gente? Ah, meu bem, ele falou uma coisa muito bizarra Qual que é a lenda que ele tinha falado? Ó, ele falou que saindo daqui tem uma estrada Que tem uma mulher que quando tá entardecendo Ela começa a ficar gritando, tipo, na frente do carro Pois é, rapaziada Basicamente é uma estrada onde tem uma mulher Que começa a gritar, tá ligado? E é uma mulher que ninguém conhece Ninguém sabe quem é E muitas das vezes, às vezes, quando o carro para pra tentar ajudar Ela some, ela simplesmente desaparece E sabe o que é pior, amor? A gente tá indo embora agora Pois é, meu bem, já tá tarde Vamos embora, por favor Tá entardecendo Você sabe que ele pode ter falado isso só pra assustar a gente, né? Ah, mas sai que não foi Pode ser só história O que você acha, Vini? Você acha que é verdade? Duvidar também, eu não vou ficar duvidando, né? Pra quê, né? O cara mora aqui há anos, né? Nós estamos vindo agora Pra que eu vou duvidar também, né? É, ele falou que mora por aqui A gente também não sabe, né? Às vezes ele veio só passear E tá tentando assustar a gente Mas ele falou que mora por aqui na região Tem um sítio aqui perto Alguma coisa assim E contou essa história pra gente Vamos fazer o seguinte? Vamos entrar no carro e vamos embora logo? Porque pode ser que seja anoitecendo E não entardecendo Ele pode ter falado errado Porque agora tá entardecendo Vambora Rapaziada, estamos saindo agora daqui E vamos pegar a estrada, mano Vamos pegar a estrada É a mesma estrada que o cara falou Ai, meu Deus do céu E assim, tomar cuidado, né, meu bem? Exatamente Não tem como ir por outro caminho? Ou pior que não, velho Essa é a única estrada Que é o caminho que a gente tem que pegar Pra ir pra casa Mas vamos indo Olha só, até agora A estrada tá bem de boa Tipo assim Eu acho que Não tem nada, não Esse negócio aí É história É lenda, tá ligado? Lenda Nesse caso aqui Lenda da floresta É do nada Ah, mano Sei lá, velho Eu acho melhor a gente ir pra casa Não ficar pensando muito nessas coisas Porque Não faz sentido nenhum Ter uma mulher que do nada Pode sair aí agora No meio do mato E simplesmente Parar ali Fazer a gente parar o carro Pra tentar ajudar ela, né? Ou Eu levantei o drone aqui Essa hora Pior que tá entardecendo Tá ficando quase de noite Mano, o que que é aquilo ali? Olha lá O que? Como assim? Nossa, velho Então o que que era? Mano Nossa, mano O que que foi, Vini? Eu vi uma pessoa Entrou pro meio do mato E agora? Ah, não Que isso, mano É sério? Olha lá, mexendo Olha lá, mexendo Vini, não tem nada ali Ah, na câmera não vai dar pra ver, Nath Não, pera aí Eu vi, eu vi Ó, Vini, eu não vou lá então não Não, eu vi Bem ali, mano Não, então eu não vou lá não Velho, não tem nada ali Olha isso Não, aí não vai dar Vamos descer? Vamos descer? Não, amor Não vamos descer Não só pra ver Tá, eu não vou descer Tá, eu não vou descer Gente, não faz sentido Já tem a lenda Vocês vão lá e vão descer Oi, amor Mas, às vezes Sei lá Às vezes eles acham que é lenda Só que na verdade É alguém que realmente Tá precisando de ajuda Não, meu bem Se for Nath Amor É, ó Faça o seguinte Fica aqui dentro do carro Me dá a câmera Eu vou lá com o Vini Eu vou lá com o Vini Vamos lá, Vini Ai, meu Deus Vamos lá, gente Ó, Vini Aonde foi exatamente O que você viu? Ali, ó Bem naquela Que a moitinha aqui Saindo aqui pra fora Aqui, ó Mas do lado de cá Ou do lado de cá? Do lado de lá, ó Ah, do lado de cá? É, do lado de lá Eu vi só, mano Tipo assim, eu olhei Aí eu vi mexendo Aí eu vi só um braço A perna já entrando pra dentro Não deu pra ver Mas como se estivesse correndo? É, tipo, escondendo, sabe? Como se estivesse na estrada E entrou rapidão Sério, estranho Bem estranho Eu não consegui identificar Se era homem ou mulher Entendi Mas eu vi o braço e a perna Fim pra dentro Mano, sério Se tiver entrado aí Pode ser que aí seja a casa de... Viu? Eu falei que eu não tava doido O que que foi isso? Escutou? Escutou? O que que foi isso? Mano, tenho certeza Certeza que foi a pessoa Viu? Meu Deus Tá perto Tá perto Tá perto Tá perto Vai, 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 vai Vai, volta pro carro Tá perto Tá chegando Meu Deus Tá perto Tá muito perto Coisa bizarra Vambora, vambora Meu Deus Meu Deus do céu Velho, que coisa bizarra Meu Deus do céu, meu bem Vamos embora Cadê a chave? Cadê a chave? A chave tá com você Meu Deus do céu, velho Meu bem, vamos embora Vai que essa mulher chega aqui Meu Deus do céu, velho Vai, vai, vai Caraca, galera A gente vai passar exatamente onde foi Foi aqui, ó Meu Deus O que que falou que foi por aqui? Não tem nada Ai, vambora Vambora, vambora Mano do céu Você viu isso, velho Que coisa bizarra Eu falei que eu tinha visto, mano Eu falei Não faz sentido Foi um grito muito alto Velho, a lenda é verdade É verdade Meu Deus Por que que eles iriam inventar uma coisa dessa? Ai, vambora Vambora Rapaziada, tamo pegando umas estradas aqui Que é muito difícil de subir, mano Sério O carro tá praticamente derrapando pra subir isso aqui, velho Sério Eu quero ir embora logo, velho Eu quero ir embora daqui A gente devia ter vindo mais cedo Se a lenda fala que ela aparece Começa a gritar Mais ou menos Entardecendo assim Então não era nem pra gente estar aqui, velho É E o pior A gente ainda tá na mesma estrada Porque a estrada é muito longa Pois é, velho A estrada é muito longa Sério, gente É uns 12 quilômetros de estrada Rapaziada, é o seguinte A gente tá aqui ainda na estrada de terra E começou a chover, mano Olha isso Tá vendo aqui no vidro? Começou a chover Por enquanto tá fraco Só que tipo assim Quando começa a chover A terra começa a ficar mais fofa E começa a virar barro, tá ligado? E daqui a pouco vai ficar difícil até de andar, amor Ah, velho Amor, eu acho que a gente tenta ir o mais rápido possível Sair daqui dessa estrada de terra Dá pra gente ir muito rápido Porque senão a gente pode derrapar o carro de alguma forma Tem que ir devagar Só que ao mesmo tempo tem que torcer Pra não chover mais forte Porque se chover mais forte A gente vai ter que parar o carro E não vai conseguir andar mais Até acabar a chuva Ou até secar a terra toda que tá no chão Meu bem, mas isso pode demorar dias pra secar Se chover muito Não tem como Então não sei se é porquê A gente escutou esse grito lá atrás Mas ninguém garante que não tá vindo atrás da gente Ai, meu Deus do céu Ninguém garante que não tá vindo atrás da gente Eu ao mesmo tempo que eu tô andando pra frente É que eu tô olhando pra trás aqui Pra gente não ficar pra trás, entendeu? Ai, meu bem Meu Deus do céu, velho Vambora, vambora rápido E não vamos dar bobeira aqui não Nossa, olha isso Meu Deus do céu Uma poça, uma poça gigante Eu não sei se isso aí é um buraco de muito grande Tá, calma Calma, vamos passar devagar Vamos passar devagar Meu Deus Calma, meu bem Tá, passei Tá ficando muito molhado a terra De verdade Vambora, sério Já começou a dar poça Já começou a dar poça Daqui a pouco dá lama E aí a gente não consegue sair daqui mais Rapaziada, é o seguinte Já chegamos em casa Tá, já tem inclusive um tempo Foi ontem Essa viagem pra cachoeira Eu e a Natália A gente ficou um pouco em choque, né amor Com aquela viagem Porque, sério Aquela estrada Aquele grito De onde que veio aquilo, velho? Não, aquilo ali foi a coisa mais bizarra da minha vida Sério Eu não sei se deu pra pegar direito aí na câmera, tá ligado? Só que, mano Sério Sério Que bizarro Que bizarro Eu não sei também se aquilo não passou de uma brincadeira, né? Que às vezes, sei lá É... A pessoa que falou pra gente Dessa lenda da estrada da mulher lá Que tava gritando e tudo mais Às vezes ela mesmo tava tentando trollar a gente Tentando dar um susto na gente, tá ligado? Nunca iremos saber Mas eu acho que tem essa possibilidade, tá? De tudo não passar de ser uma trollagem Mas enfim De qualquer forma Foi uma viagem muito boa A cachoeira é maravilhosa Uma delícia A gente aproveitou bastante, né amor? Aproveitamos bastante Muito O Vini já foi embora pra casa dele Aninha também E assim Já saiu um vídeo aí no canal sobre a cachoeira A cachoeira é maravilhosa Não tenho o que dizer Nesse caso foi só eu, a Natália A Aninha e o Vini Né? A gente foi Com o carro de carro e tudo mais Paramos o carro lá perto E depois fomos pra essa cachoeira Que ela fica no meio do mato Rapaziada, você não tem noção A gente anda no meio do mato pra chegar nela, tá ligado? Tem só floresta em volta É um ambiente totalmente assim Selvagem, tá ligado? Não é um ambiente totalmente selvagem Mas enfim É muito da hora É muito da hora mesmo Se vocês quiserem a gente pode voltar lá, tá? É isso, rapaziada Espero que vocês tenham curtido o vídeo Até o próximo E tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho